Tipo como? Acabando com a mente de todos emocionados de plantão Pega a visão Mais uma do DJ Pedro São mais de 50 camarada Tá um em cada canto, um em cada casa Só estão adorando a mão armada As peças adaptadas, as munições compradas Já não falta mais a luz em casa Hoje a geladeira tá forrada Lembra dos moleque da quebrada Lembra dos moleque da quebrada Mas ele cresceu e se revoltou E para o morrão ele voltou, voltou Lembra dos moleque da quebrada DJ Pedro Lembra dos moleque da quebrada Mas ele cresceu e se revoltou, voltando E para o morrão ele voltou, voltou Quero pedir a liberdade de todos os meus parceiros Liberdade, canta agora E a boa parte dos antepassados Estão trocafiada Eu vou queimar uma vela Pensa Deus que quebra os cadeados Para os aliados Voltar pra favela Você passei lá na sua velha E vi alguns modimentos pra ela Você passei lá na sua velha E vi alguns modimentos pra ele Vai cantar Canta, canta, canta a liberdade Nós tá com saudade Lembra dos moleque, pra passar tristeza eu bolo um beck Só pra ver se ameniza o estresse Canta, canta, canta a liberdade Nós tá com saudade Lembra dos moleque, dos moleque Pra passar tristeza eu bolo um beck Só pra ver se ameniza o estresse E nessas e outras eu me lembrei do meu tempo de pivete Quantas vezes eu lá no morro andando de mobilete Não sai da puta louca pra fazer um jet Quer degustar a dog do combo de jack Apelidado por ela de menor chefe Pior de tudo é que a banca reconhece Fiel a Deus por ter ouvido as minhas preces No coração minha humildade prevalece Trocando as vachas, o tal do prof. Cissete Olho vermelho se esconde na Juliette Trocando as vachas, o tal do prof. Cissete Olho vermelho se esconde na Juliette Ainda me lembro do meu tempo de pivete Quando eu andava no morro de mobilete Não dava nada e quando me vê se derrete Posar nos trajes no cortão de CBR Ainda me lembro do meu tempo de pivete Eu me lembro Ainda me lembro do meu tempo de pivete Eu me lembro lembra no parceiro Foi foda, certo? Faço ver isso que aconteceu na minha vida Eu queria pedir a liberdade de todos meus parceiros Hoje mais uma lili cantou, se não cantou nós já buscou Fui no resgate dos meus aliados Sai ali no posto, por favor Pro maço de calto farmo a tepon que eu não fumo cigarro Hoje mais uma lili cantou São mais de 50 camarada Tava todo mundo a mão armada De pente alongado de quadrada Todos de colete a prova de bala São mais de 50 camarada Tava todo mundo a mão armada De pente alongado de quadrada Todos de colete a prova de bala Que Deus multiplique na minha vida Na sua vida, na vida dos meus inimigos Vem pra cá dinheiro Eu vou trazer a melhora pra minha família Vou contar dinheiro Juro nunca mais passar sufoco nessa vida Vem pra cá dinheiro Eu vou trazer a melhora pra minha família Vou contar dinheiro Juro nunca mais passar sufoco nessa vida Vem pra cá dinheiro Eu vou trazer a melhora pra minha família Vou contar dinheiro Juro nunca mais passar sufoco nessa vida Vem pra cá dinheiro Eu vou trazer a melhora pra minha família Eu vou que vou Vou contar dinheiro Juro nunca mais passar Eu vou contar você vai contar Nós vamos contar contando Eu to profetizando E Deus vai abençoar Vem pra cá dinheiro Vem pra cá dinheiro Vem pra cá dinheiro Que nunca mais falta saúde e sabedoria Pra me lidar com os problemas da vida Muita fé em Deus, muita positividade Mais uma do Cassinha no DJ Pedro no toque Tchau 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 Amém.